Bom galera, vamos continuar o papo com Alexandre Paiva e Gigi, grande mestre jiu-jitsu da equipe Aliança. Mestre, uma coisa que chamou muita atenção a sua academia, uma academia muito bacana, muito instalada, por sinal, com um quadro que estava com o mestre Carlos, o mestre Elio, o mestre Romero Cavalcante, a sua foto, uma foto bacana, você, mostrando para a pessoa que chega aqui, ela pode se tornar o mestre, ela pode treinar, evoluir e se tornar o mestre, isso é muito bacana, um grande sentido. Então, em cima disso, me diz uma coisa, o que precisas fazer para se tornar um faixa preto da Aliança? Na verdade, eu acho, a mesma coisa que eu aprendi com o Jacaré, eu tive que passar sempre meus alunos e a importância desse lifestyle do Jiu-Jitsu, esse bem-estar, esse prazer, a pessoa vir para cá, se sentir com prazer de vir aqui. Eu acho que isso faz parte da academia e é um ponto principal da Aliança, você se sentir na academia, prazer de estar como se fosse uma extensão na sua casa. O site do Jiu-Jitsu, o nosso site, tem uma competição, confere, que o seu filho já lutou, inclusive, a Thayne Pofiro já lutou e resgata aquele espírito antigo, os desafios das academias, numa época em que não haviam grandes competições. Como é que você encara isso, esse resgate do site do Jiu-Jitsu? Eu acho que é uma coisa sensacional, que tem esse glamour de competições que aconteciam antigamente, pra ter ideia, eu estava até conversando com o Zé Beleza na semana passada, e tinha um treino no domingo, que rolava no Jacaré, que ia sábado no Hickson e domingo no Jacaré. E a Hickson, Roller, Renzo, Renzo não, Hillion, Crowley, Zé Beleza, eu, Jacaré. Fábio, era um treino que, caraca, você olhava assim, caramba, eu olhava até intimidado, só com gente grande e opinião lá dentro. Mas esses treinos não tem mais hoje em dia, não tem mais, só tem os confere. E, na verdade, a ideia do Zé Beleza é resgatar esse treino, essa mistura de equipes, pra fazer uma coisa que chama a atenção de todo mundo. Isso é muito bacana. É muito bacana. Eu tô até aqui agora empolgado em perguntar, como é que era treinar com o Hickson e com o Roller? Era muito bom o treino, eu aprendia muito. É uma aula, né? Era uma aula o treino. O Hickson era uma aula e um sufoco o tempo todo. O Roller era um aprendizado o tempo todo. Eu acho que tem as pessoas que me inspiraram muito nos meus infícios até hoje. Que bacana. Mestre, o site Dojo inovou mais uma vez e a gente criou o Desafio Dojo. O Desafio Dojo é um desafio pra tentar resgatar esse treino forte dentro das academias. E hoje a aliança aqui no Rio de Janeiro, o quartel general, foi escolhida. Vamos fazer o Desafio Dojo aqui? Vamos, com certeza. Aqui não tem mutuca não, né? Não, não, não. Só tem caixa grossa. Só tem treinar. Com essa linhagem aqui não pode ser diferente. Galera, fiquem ligados. Hashtag Desafio Dojo. Hoje na aliança no Rio de Janeiro. Fiquem ligados. Vamos lá. Jovem Lopes. Vamos. Vamos lá. E aí E aí E aí Vai, meia! E aí A gente tá me roubando, cara! Bora, Negras! Não deixa, não deixa! Não deixa! Não deixa o que ele tá! Vai, Negras! 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 Me chuveiro! Fala, Negras! Vai, Negras! Não tá, Negras! Vai passar! Vai passar! Tá chegando! Ai, voária vai, voária! Porra Rafa, porra Rafa! Depois me manda a compra! Ae, garoto! Ae, maior pressão do bingo! Porra Rafa! Porra Rafa! Porra Rafa! Bora Rafa! Porra Rafa! Porra Rafa! Porra Rafa! Porra Rafa! Rarai! Não, não! Ae, eu posso! Ae! Ae! Ae, porra! Cuidado que ele ta mordido! Porra, tu fuda que nem me foca! 10 segundos aí, vai, dá o 2! Bora, bora, bora! Dá o 2! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! É isso, é isso! Jogo bom! Vidaante ferrou! Vida do governador! Vida do governador! Vida da governador! Vida do governador! Vidaante ferrou! Vida da governador! Ae! Ai, é bom passar, é bom passar. Vai, Idéia! Ae, acabou! Acabou, acabou! Ae, acabou! Ae, acabou! Ae, acabou! Ae! atinou eu. Atinou! É só chegar! Não, não, não vou te dar mais mais! Não, mano. Não, vamos lá. Deixa eu voltar. Depois de... E... E aí! E aí! E aí! Bora, Tad! Vai, dada com o joelho, Rodrigo! E aí! Bota pra cima aí! Bota na mão! Bota! E aí! Não para, Tad! Bota! Bota! Aê! 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 Vem matar o seu campeão aí! Vem matar o seu campeão! Vem matar o seu campeão! Vem matar o seu campeão! Então não pode pegar rápido! Dez! Vira, vira, vira! Deixa rio! Vai, vai, vai! Não foi por lá! Não foi nada aí! Seis! Quase! Quase! Dois! Boa! 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 Música